Olha, amigo, às vezes a gente acha que ser simples é coisa boa. Não, não é bem assim, não. A Bíblia diz que os simples herdarão a estutícia. Quando Deus fala que você tem poder, você tem poder. Quando Ele fala que você tem uma bênção, você tem uma bênção. Pare de ser pessoa simples, tímida, boba. Assuma-se em Cristo, mas os prudentes se curarão de conhecimento. Não é que você vai dando carteirada, agora que eu posso. Não, não, é que você crê que pode. Essa disposição interior faz um benefício muito grande para você. Aquilo que parece uma montanha torna um grão de areia que você com o peteleco manda embora. Veja o testemunho dessa pessoa agora. E o que Deus fez? Deus curou o meu pescoço e minha perna. Eu não conseguia andar, tem quatro anos que eu estava com dificuldade de andar. Qual era a dificuldade? Mostra para mim. Você andava assim. Agora anda normal. Aí, pessoal, essa ficou completamente boa. Glória a Deus. Agora eu quero orar. Pai, eu oro por essa pessoa que está pedindo uma bênção. E creio que o Senhor vai dar a bênção agora. E hoje na sede já temos a Santa Ceia, Pai. E vai ser muito lindo em nome de Jesus. Isso é para o mal cair por terra. Eu tenho certeza que essa semana, sábado, três cultos em São Paulo, São João 791. 9, 14 e 18 horas. E domingo vai ser 7, 9 e 11. Comigo, com o pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas. Vitória completa. Vem estar conosco. Vem estar conosco. Vem estar conosco. Vem estar conosco.